Então, boa tarde a todas e a todos. Nós temos duas apresentações agora à tarde, que é de Jarson e de Renan. O Jarson e o Renan, na verdade, eles não são membros do nosso grupo de pesquisa, mas ele, o Jarson, fez uma pesquisa, o ano passado nós fizemos a leitura de alguns textos de mestre Eckhart e do primeiro volume dos sermões, e Jarson vem preparando, discutindo essa ideia da mística do desprendimento. Na coletânea de textos que foi editada, entre eles, por Leonardo Boff, está no livrinho, o livro da Consolação Divina, entre esses livros, entre essas obras, tem algumas obras de mestre Eckhart, e, entre elas, tem o texto também sobre o desprendimento. E aí foi nesse texto que Jarson focou mais na sua pesquisa. E também Renan, Renan fez um trabalho, já havia lido o texto numa disciplina de Tiago, o texto sobre a douta e ignorância, o primeiro livro, de Nicolau de Cruz, e depois, na disciplina de Medieval, aprofundou, e a gente vinha conversando um pouco sobre esse texto. Então, um pouco disso que se trata. São dois alunos de graduação que estão nas leituras iniciais dos autores em questão. Então, vamos lá ouvi-los. São 30 minutos para cada. Quando estivermos com 25, aí eu aviso. Tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Eu começo? Tem alguma ordem? Comece, Jarson, por você. Pronto. Ok, então, boa tarde, né? A todos e a todas. O professor Teixeira já fez essa breve apresentação. Me chamo Jarson, sou aluno do quinto período, né? De filosofia aqui na UERD. E, como o Teixeira também falou, esse trabalho, né? Que vos apresento hoje é um resultado de de uma pesquisa, né? Do PIBIC, mestre Eckart, e mais especificamente da questão da mística e do desprendimento. né? Vou tentar aqui ser a forma mais clara, não muito prolixo, para que eu possa apresentar essa pesquisa sobre a mística do mestre Eckart. Então, o título, né, como eu já disse, é a mística do desprendimento em mestre Eckart. Então, irei falar mais especificamente desses dois conceitos, a mística e o desprendimento. Falando um pouco da biografia de mestre Eckart também, mas também uma breve introdução, uma contextualização para entendermos um pouco mais essa dinâmica, né, desses dois conceitos importantíssimos da filosofia de mestre Eckart, né? Então, se voltarmos nosso olhar para o contexto das tradições filosóficas, certamente nos depararemos com questões que fogem da temporalidade, isto é, perpassam por todas as épocas históricas na qual se tem conhecimento do ato de questionar se o refletir sobre coisas do mundo ou de si mesmo, permanecendo vivas até os dias de hoje. E algumas das principais e mais discutidas questões na filosofia estão entre a teoria da gênese do universo, a reflexão acerca da origem do mundo e dos seres, como também a teoria do conhecimento humano, relativo ao processo do ato de conhecer do ser humano. Dessas questões decorrem tantas outras indagações filosóficas discutidas até os dias de hoje, sendo uma delas a busca pelo conhecimento ou a união com Deus ou um, isto é, como conhecer o princípio gerador de todas as coisas? No entanto, essa problemática de como conhecer o princípio gerador de todas as coisas, o Uno ou Deus, na perspectiva cristã, essa problemática surge da seguinte forma, a partir de Mestre Eckhart, que era cristão, como se alcançar o nascimento de Deus na alma, questão na qual serviu como base para analisar, para análise e comentário deste meu presente trabalho, assim como o processo para se alcançar tal finalidade, também vou tentar expor por isso, por isso, a relevância para este tipo de investigação ganha proporção pelo fato de se tratar de um fenômeno universal, ou seja, de grande interesse, seja das comunidades cristãs ou pagãs, tanto em termos práticos, espirituais ou intelectuais. Outra importante dimensão dessa pesquisa é sua natureza final, que implicaria necessariamente em um bem-estar humano. Então, essa mística do desprendimento ela implica, apesar de ser uma filosofia teórica, ela implica nessa prática do bem-estar comum. Na busca de compreender e superar essa problemática, que é o nascimento de Deus na alma, ou como conhecer esse princípio primeiro que gera todas as coisas, o um ou Deus, para quem o determina assim, para obter essa resposta, é preciso compreender e superar essa problemática. Então, do nascimento de Deus na alma. Então, devemos percorrer, segundo o mestre, um caminho fundamentado na mística do teólogo e filósofo frei dominicano mestre Eckhart, considerado entre seus vários estudiosos um pensador neoplatônico, como também impulsionador da filosofia de Avicenna em suas interpretações aristotélicas. E quando eu falo que mestre Eckhart foi influenciado pelo neoplatonismo, eu estou falando da questão de ele comungar dessa, como é que eu posso dizer, comungar dessa teoria que exista uma divindade, Deus ou um, no qual todos nós fomos gerados por essa unidade, por essa divindade. E nós somos criaturas dessa divindade, que nós procedemos dessa divindade e que para este princípio do qual nós fomos gerados, nós retornaremos. Então, esse é o principal aspecto no qual mestre Eckhart foi influenciado pelo neoplatonismo. Outro aspecto também, a questão de Avicena, que foi a partir de Santo Agostinho, através das teorias de iluminação divina, que fala das teorias do conhecimento, que vem desde Aristóteles, nas interpretações de Avicena e também nas interpretações de Santo Agostinho. Então, essa é toda essa influência filosófica que Santo Agostinho, ou, aliás, que mestre Eckhart recebe para construir a sua filosofia. Vamos ver onde foi que eu parei aqui. Então, um teólogo e filósofo, freio dominicano, neoplatônico, como também incentivador da filosofia da Avicena, de Santo Agostinho, mas, esse trabalho, especificamente, é um trabalho que surge de um texto, O Desprendimento, da obra O Livro da Divina Consolação e outros textos seletos do período medieval, que o professor Teixeira já comentou também, no qual destacaremos as questões norteadoras, a introdução à mística de mestre Eckhart e o processo de divinação do homem a partir do desprendimento como ação de esvaziamento da alma e de todas as criaturas e, consequentemente, um voltar-se para Deus como um princípio de todas as coisas, segundo o místico freio dominicano. É interessante que ele era um frato dominicano, que são da Ordem dos Pregadores, que é a mesma Ordem de São Tomás de Aquino, mas mestre Eckhart tinha uma preferência especial por Santo Agostinho. Então, nos textos dele a gente vê muitos aspectos agostinianos da filosofia de Santo Agostinho. Então, vamos lá. os resultados obtidos a partir do material estudado, foi uma pesquisa biográfica, nós estudamos os livros da, o livro da Divina Consolação e também o primeiro livro dos sermões. Então, esse resultado obtido a partir do material estudado foram de grande valia para que, teoricamente, a problemática inicial fosse superada como também para o nosso próprio crescimento espiritual, no caso, o meu, intelectual, nos quais nos permitiu conhecer a radical e divina filosofia do desprendimento. Porém, entretanto, não alcançaremos tal objetivo sem antes compreender a dimensão mais expressiva de mestre Eckhart, que é a mística. então, como eu já falei, são esses dois conceitos principais, a mística e o desprendimento, que dão sentido a essa pesquisa e também são conceitos centrais da filosofia de mestre Eckhart, que é uma expressão derivada da palavra mistério do grego e possuidora de uma linguagem paradoxal, ou seja, que encerra pensamentos contrários ao senso comum, como, por exemplo, que contém nela o desejo que as criaturas retornem ou unam-se ao Deus uno, princípio primeiro de todas as coisas. Leonardo Boff, que foi responsável pela organização da versão brasileira do livro da Divina Consolação, que foi um livro que mestre Eckhart fez para uma rainha, a rainha Inês da Hungria, em um livro para consolá-la depois que ela perdeu seu esposo, foi morto, ela perdeu seu reinado, muita coisa aconteceu com ela, e ele escreveu esse livro da Divina Consolação para a rainha Inês da Hungria. Então, Leonardo Boff fez a introdução dessa versão brasileira e nessa introdução do Leonardo Boff, ele nos dá aspectos bem interessantes que nos ajudam a compreender essa mística, essa filosofia de mestre Eckhart. Então, em seu texto introdutório, do livro da Divina Consolação e outros textos seletos, Leonardo Boff nos fala a respeito da mística do mestre Eckhart, nos proporcionando importantes esclarecimentos acerca de questões fundamentais dessa significativa dimensão da filosofia do freio dominicano. A primeira é o fato de ser uma experiência radical imediata. Então, a gente tem que dar um pouco de atenção a essas, a quatro, a quatro termos, quatro, fatos dessa mística para a gente entender mais na frente. A primeira é essa expressão, essa experiência radical imediata de Deus ou do um. Ou seja, um homem que vive em constante busca do conhecimento profundo de Deus, seu criador, sem qualquer tipo de interposto ou veste sobreposta ao verdadeiro Deus, enquanto princípio primeiro e gerador de todas as coisas. Tal experiência gera consequentemente outro tipo de experiência, não menos importante que a primeira, a experiência da disjunção. E eu, particularmente, acho bem bacana esse segundo ponto dessa experiência da disjunção, que significa e gera de todas as vamos lá, deixa eu recapitular aqui, que significa e gera dualidade e separação. Olha como é interessante. Gera essa dualidade e separação. Deus e criação, uno e múltiplo. Então, essa experiência de disjunção gera essa separação, intensificando em nós o desejo da unidade, isto é, o desejo de unir-se, ser uno a Deus, pois a necessidade da unidade só pode existir para quem vive a dualidade e a separação. Caso contrário, não teríamos consciência dessa pluralidade. Então, não necessitaríamos nem desejaríamos essa unidade. Olha como é bacana. Porque nós nos percebemos diferentes, separados, desse criador, desse uno, que nós desejamos retornar, tornarmos novamente um com ele, isso é um desejo inato, um desejo natural do ser humano, e por causa que, só porque nós nos percebemos separados, diferentes. Se nós não percebêssemos essa diferença, que nós somos criatura e existe um Deus, não existiria essa necessidade de procurar aquilo que a gente não entende que está nesse momento em outro plano ou separado de nós. Ademais, eu falo também esclarecer que a unidade apresentada pelos místicos não é algo que está em oposição à multiplicidade, mas sim é uma unidade da multiplicidade. Essa unidade acontece a partir da multiplicidade, que somos nós criaturas, ou seja, só acontece na multiplicidade. E para alcançarmos essa unidade na multiplicidade, é necessário recorrer a alguns conceitos primordiais da mística. Então, nós já vimos essas duas experiências, a experiência radical imediata e essa experiência da disjunção. Agora, nós vamos ver outros dois conceitos que também são importantes. Esses são conceitos que Leonard Boff nos apresentam na introdução, que são muito importantes para entender o contexto da filosofia de Mestre Eckhart. Um consiste na mística, o primeiro conceito, consiste na mística do desnudamento do mundo, esvaziamento e pobreza interior e exterior. O espírito mergulha de tal forma no mundo que se unifica, fica um com ele no esquecimento místico de todos os seres e também de si mesmo. Diz Leonardo Boff na introdução. Outro aspecto importante, importantíssimo, é o da mística da inserção no mundo, que ocorre na real experiência da presença divina no mundo, que a partir da incansável busca de Deus acontece em a unidade. Então, voltando aqui a esses dois conceitos. O primeiro é a mística do desnudamento do mundo, que é essa mística que deseja conhecer o princípio de tudo, o princípio gerador, o uno, Deus, de forma desnudada, sem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de conceito que os homens tenham dado ao princípio de todas as coisas, ao uno, ao Deus. Então, é essa busca sem véu, sem investimento. Deus é amor, Deus é justiça. Deus é muito mais que isso. Então, é uma busca, essa mística é uma busca de buscar, de procurar o princípio de todas as coisas sem nomeá-los, vamos dizer assim, para tentar ficar mais claro, sem dar nome. Procuro um Deus que é amor, não, procuro algo que a origem de tudo é muito mais que amor, que justiça, ou qualquer outro nome que alguém venha dar ao uno. E o outro é a mística de inserção do mundo, que também é outro aspecto bem interessante da filosofia. Essa mística, geralmente, nós poderíamos dizer que, ah, esse retorno ao uno, provavelmente, acontecerá quando nós encerrarmos nossa vida humana, que é a vida, após a morte. Mas, mestre Eckert, ele disse que, e também Leonardo Boff afirma aqui, que a mística de mestre Eckert, ela acontece de fato ainda em vida, inserido neste mundo. Mais na frente, se der tempo, eu vou falar um pouco da questão desse desprendimento e o cotidiano. Então, esse é um outro conceito, mística da inserção do mundo. Como buscar ao uno tornar-se um com Deus, com um, mesmo em vida, e estando inserido no mundo cotidiano como é hoje. Vamos lá. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Outro aspecto que ocorre na real experiência, essa aqui é mística, a partir da incansar busca de Deus acontece na unidade. Portanto, essas são duas das condições essenciais para se alcançar a unidade com Deus dentro do contexto da multiplicidade das criaturas. E isso acontece quando se busca constantemente conhecer a Deus sem véu, ou seja, sem revestimento, desnudado de nosso conhecimento sensível e esvaziando-se de todas essas máscaras postas pelo mundo no que realmente é Deus como um e essência primeira de todas as coisas. Mas, entretanto, estando inserido, interagindo com esse mesmo mundo. Foi o que eu expliquei anteriormente. Portanto, considerando o que já foi dito a respeito dos aspectos fundamentais da mística de mestre Eckhart e provocados a refletir sobre as possibilidades de se alcançar o nascimento de Deus na alma, chegamos aos seguintes resultados. Que, segundo o mestre Eckhart, nesse livro da Divina Consolação, mais especificamente no texto, do desprendimento, a resolução para tal problemática dá-se-á apoiada na palavra o desprendimento, que vem de uma palavra alemã, difícil de pronunciar e eu depois posso mandar aqui para vocês. E essa palavra alemã, ela tem vários sinônimos que podem ser desprendimento, completa disponibilidade ou total liberdade. Então, recapitulando, para se alcançar o nascimento de Deus na alma, segundo o mestre Eckhart, é necessário o desprendimento ou completa disponibilidade ou total liberdade. Então, esse conceito de desprendimento é a base dessa pesquisa que nós vamos ver de agora em diante. Todos esses sinônimos traduzem a própria natureza de Deus e o processo do ser humano no caminho do assemelhamento de Deus, ou seja, o processo de divinação humana. Então, alcançar o nascimento de Deus na alma requer um processo de divinação humana, que só pode acontecer, segundo o mestre Eckhart, a partir do desprendimento. Ok. O místico dominicano, em constante contato com escritos de outros mestres, tanto pagãos como cristãos, procurou de forma mais verdadeira possível apresentar a maior de todas as virtudes que capacitasse o ser humano a melhor e mais fiel união com Deus e tornasse por graça um só com Deus. Então, nesse texto de desprendimento, tem uma parte que o mestre Eckhart faz como se fosse um diálogo com outros mestres, procurando qual virtude de fato seria por excelência aquela que nos levasse a esse retorno a um, essa mística de tornarmos um com Deus ou com um. Todavia, a investigação rigorosa de mestre Eckhart a respeito de como o homem poderia atingir tal conhecimento para alcançar o nascimento de Deus na alma, ao tornar-se um só com ele, lhe fez perceber claramente que nenhuma das virtudes apresentadas e consideradas importantes para os outros mestres como, aí os outros mestres citam, a virtude da caridade, da humildade e da misericórdia, mas nenhuma delas, para mestre Eckhart, era considerada superior ao puro desprendimento ou total disponibilidade ou total liberdade. Eckhart atribuía essa superioridade do desprendimento em relação a essas outras virtudes ao fato que todas as virtudes estão, essas foram citadas, voltadas para as criaturas, né, então, essas virtudes, elas estão voltadas para o homem, né, nós temos a virtude da caridade para com o outro, a virtude da humildade para com o outro e a virtude da misericórdia para com o outro. E somente no desprendimento o homem está desassociado das criaturas e voltado para Deus. Então, o desprendimento é a única virtude por estar voltada para o uno, para Deus, que é por excelência que pode nos levar a alcançar o nascimento de Deus na alma. Então, sendo o desprendimento perfeito o maior e mais e mais completa das virtudes, a maior e mais completa das virtudes para se alcançar o conhecimento verdadeiro de Deus, como em termos práticos, aí, ponto, né? Então, para fechar essa primeira parte, Mestre Erte afirma que o desprendimento é superior a todas as virtudes para se alcançar a Deus e o nascimento de Deus na alma. Mas, aí vem aquela perguntinha, em termos práticos, na prática, como que nós podemos alcançar por meio do desprendimento o nascimento de Deus na alma? Para Mestre Eckhart, ele usa o exemplo de Cristo, né? Que é o maior e mais fiel exemplo concreto do que seria um homem totalmente desprendido das coisas do mundo, mesmo estando e se relacionando com o mundo. Aí vem, né, o aspecto da praticidade, já que está inserido no mundo. Logo, Jesus Cristo assume a natureza, humana, sem deixar de ser Deus e verdadeiro... Vamos lá. Logo, Jesus Cristo assume a natureza humana, sem deixar de ser Deus. É verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E enquanto homem, como se poderia conciliar com o desprendimento perfeito? Segundo os mestres que foram citados por Mestre Eckhart, em cada ser humano, existe dois tipos de homens diferentes. Esse é outro aspecto muito importante para entendermos. Falta cinco minutos, professor. Nossa senhora! Vou tentar correr aqui. Então, Mestre Eckhart fala que existe no homem dois aspectos importantes da natureza do homem. Existem como se fossem duas naturezas do homem. a natureza. O homem exterior, que é o ser, existe a natureza do homem exterior, que é o ser sensitivo, aquela que se utiliza dos cinco sentidos para alcançar as virtudes da alma. E o homem interior, que é o ser da interioridade, o homem espiritual, e amante de Deus, e não das coisas externas, não recorrendo às potências da alma externa, a não ser pela necessidade de contentação dos impulsos sensíveis do homem, isto é, os impulsos da natureza animal do ser humano. desta forma, a interioridade do homem age como chefe, o homem interior age como chefe, e guia de seus impulsos sensíveis, que são da parte do homem exterior. Então, o homem interior se voltaria potencialmente para o homem exterior como guia de suas ações. De outro modo, os homens agiriam como animais e irracionais em relação ao seu objeto sensível. Para resumir, existem no homem essas duas naturezas, o exterior, o homem exterior que está voltado para as coisas do mundo, e o homem interior que está voltado para Deus e não para as coisas do mundo. E eles, Mestre Erka diz que Cristo, ele vivia, apesar de ser homem, estar inserido, mas ele vivia a partir do seu homem interior que dominava o seu homem exterior e era desprendido de todas as coisas, todas as coisas, todas as criaturas. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo adiantar alguma coisa aqui. A conclusão, vamos aqui. Concluímos, portanto, que essa pesquisa foi de suma importância para todos, o desprendimento de Mestre Erka percorreu todo o trajeto a fim de tentar responder a complexa questão do nascimento de Deus na alma, analisando os aspectos importantes desse processo de divinação humana, fundamentado na mística de Mestre Erka e este objetivo divino só é possível de ser alcançado a partir do desprendimento, como falei, como ação de esvaziamento da alma de todas as criaturas. Nós devemos nos esvaziar, nos desprender das coisas do mundo e só assim teremos e, consequentemente, um voltar-se para Deus como um. Nós deveríamos, segundo Mestre Erka, nos esvaziar das coisas do mundo e nos voltarmos para Deus como um, no princípio, primeiro de todas as coisas. Ou seja, uma busca constante ainda em vida de experiências radicais e imediatas com Deus que permite compreender nossas diferenças enquanto criaturas e entre criatura e criador, mas também conhecer na experiência do esvaziamento de efeito, no desnudamento, o desnudamento de Deus ou desprendimento das criaturas, o desejo latente mais inatural de retorno, desejo latente e natural de retorno a um que nos possibilita reconhecer que, essencialmente, somos como Deus no próprio Deus. Ou melhor, significa dizer que em cada um de nós que somos criaturas emanadas de Deus que é eterno e imutável, exista uma fonte inesgotável que permanece escondida ou encoberta no fundo de nossa alma intelectiva por tudo aquilo que não é o verdadeiro Deus, ou seja, as criaturas. Porém, somente o desprendimento perfeito é capaz de nos esvaziar de todas as coisas e redescobrir o verdadeiro Deus em sua essência natural que habita em nós. E, consequentemente, isso implicaria em unir-se a Deus de modo que deixaríamos tudo para trás, todo sofrimento, angústia e todo tipo de desconsolação humana e seríamos completamente preenchidos por Deus. Portanto, não sobraria nada de nós, nós enquanto criatura, além do puro e completo Deus ou um. E quanto à experiência da inserção no mundo, vimos para o cotidiano humano que o desprendimento é uma realidade teoricamente possível, considerando que não se separa o homem interior do exterior, mas que mexer e oriente o exercício constante da soberania do homem espiritual, do homem interior sobre o homem externo, uma luta contínua do espírito contra a carne, mas que nos proporcionará o nascimento, o redescobrimento de Deus na alma e a união perfeita e fiel da criatura e do Criador. Então, é isso. Espero que tenham dado para captar algumas coisas, os conceitos principais. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Jardim. Agradeço a você e espero que no momento da discussão a gente possa esclarecer algumas temáticas que estão aí por baixo dessa discussão de Mestre Écate sobre o nascimento de Deus na alma. A sua psicologia, que é muito importante tentarmos entender as concepções de alma que estão aí e por isso que Jardim falou do Santo Agostinho e falou também de Avicena e a psicologia e, portanto, também a sua teoria do conhecimento que elas são importantes para compreender essa concepção de despreendimento que o do qual Mestre Écate nos fala como a virtude principal daqueles que querem ver a Deus. Então, vamos passar para o segundo momento um texto de Renan que vai trabalhar o livro 1 do texto Adolta e Ignorância de Nicolau de Cusa tentando apresentar aí qual é a concepção de Deus que aparece nesse texto. Então, Renan, a mesma coisa, 30 minutos, quando faltarem 5 minutos eu aviso. fiquem à vontade. Certo, boa tarde a todos. Deixe-me agradecer ao professor Teixeira e aos demais pelo convite de apresentar. Vou tomar também a liberdade de colocar aqui na tela o meu texto que talvez se torne um pouco mais claro o que eu for falando para a gente ir acompanhando também no texto. Eu destaquei ao longo do texto algumas passagens mais importantes e é em cima desses tópicos que a gente vai tecer aqui um pouco da reflexão que foi apresentada nesse trabalho. Esse trabalho como o Teixeira já falou não é uma pesquisa tão recente de duas disciplinas que eu já experimentei a partir de leituras de textos filosóficos com o Tiago e depois em História da Filosofia e também não é um artigo tão profundo é um sobrevoo sobre o livro 1 da adulta ignorância. Quem é Nicolau de Cusa? Nicolau nasceu em 1401 em Cusa e é por isso que ele é chamado também de Cusano ou de Mozelano Mozelano porque Cusa está às margens do Rio Mozela. Ele foi matriculado na faculdade de artes em Heidelberg em 1416 e lá recebeu o título de bacharel de artes frequentou a Universidade de Pado de 1417 a 1423 e recebeu o título de doutor em direito canônico. Estudou também filosofia e teologia na Universidade de Colônia e entre 1438 e fevereiro de 1440 escreveu a sua obra Adolta Ignorância sua obra mais mais notável e Nicolau fala que essa obra foi escrita por dom do pai das luzes então seria uma espécie de inspiração divina durante a sua viagem de volta a uma missão que o Papa Eugênio IV lhe enviou também com outros delegados de estabelecer com o imperador e os patriarcas bizantinos a reconciliação com Roma a obra Adolta Ignorância é composta por três livros no primeiro livro que é o que nós tratamos que nós nos debruçamos para escrever esse texto ele trata sobre o máximo absoluto que é uno e inefável e que é identificado com Deus é por isso também o título do trabalho Deus como máximo absoluto no livro um no livro dois ele vai discorrer sobre o universo que procede do máximo absoluto mas que é também expressão dessa unidade e ele chama de máximo contraído e no livro três Nicolau vai investigar a possibilidade de haver uma mediação entre o máximo absoluto e o máximo contraído em Jesus Cristo que é Deus e homem certo? Então aqui nós vamos falar primeiro do que Nicolau entende por máximo e depois como é feita essa identificação com Deus é claro que ao longo dessa primeira sessão já dá para perceber inclusive numa reformulação eu acho que eu acabei dando pistas a mais mas o intuito era falar sobre o máximo e depois somente sobre essa identificação Nicolau entende de máximo como nós normalmente entendemos aquilo relativamente ao qual nada pode ser maior só que a gente imagina esse tipo de máximo com o uma caneta que é maior né o máximo que eu posso comer o máximo que eu posso estudar mas o máximo em Nicolau de Cusa é uma reflexão metafísica não é uma reflexão simplesmente material então para ele o máximo é aquilo relativamente ao qual nada pode ser maior mas com um caráter metafísico por isso o entendimento do máximo é objeto de uma ampla reflexão da filosofia kuzaniana certo uma coisa interessante é que o propósito desse desse título adote ignorância reside justamente no fato de nós seres humanos não podermos compreender no sentido mais íntimo e literal desse verbo não podermos compreender o máximo absoluto ou seja atingir o máximo absoluto na sua totalidade compreendê-lo na sua totalidade e citando aí Nicolau de Cusa o máximo relativamente ao qual nada pode ser maior sendo simples e absoluto e absolutamente maior do que pode ser compreendido por nós porque a verdade infinita não atingimos se não incompreensivelmente mas o que é esse atingir incompreensivelmente isso passa um pouco pela ideia pela possibilidade de conhecimento do conhecimento humano Lívio Teixeira num artigo que está aqui referenciado vai dizer que Nicolau de Cusa apresenta uma visão otimista da inteligência humana por quê? porque ele começa o livro 1 o primeiro capítulo dizendo que em todas as coisas existe um desejo natural de ser do melhor modo que a sua condição natural lhe permite ou seja atingir o melhor modo dentro da minha possibilidade natural e além disso que todas as coisas dispõem de instrumentos adequados e se falamos da pessoa humana o que se apresenta é a capacidade de julgar a capacidade de julgar que está associada ao processo do conhecer então nesse sentido Nicolau vai apresentar também como matemático Nicolau também é matemático inclusive Lorenzo Penha também vai dizer que ele é um dos matemáticos mais notáveis da sua época que essa que a investigação o processo investigativo consiste numa comparação entre o que é incerto ou seja aquilo que nós ainda estamos investigando com uma coisa certa e essa investigação essa comparação é uma proporção eu estabeleço uma uma comparação proporcional uma proporção comparativa entre o certo e o incerto que pode se configurar como fácil ou difícil isso de acordo com a extensão dessa comparação se eu preciso usar muitos elementos para estabelecer o nexo entre essas duas coisas se eu preciso usar muitas fases dividir o processo em muitas fases então é claro que essa investigação há de se tornar difícil e ainda mais reafirmando a sua a sua herança matemática Nicolau vai afirmar a necessidade do número para entender essas proporções então por causa de tudo isso ele diz que o infinito é desconhecido justamente porque não é possível estabelecer uma proporção comparativa entre o finito e o infinito e eu ainda destaquei não há número que quantifique o infinito ou não há quantidade que o mensure então por isso que há aparentemente lá no início do texto é impossível conhecer o infinito conhecer portanto depois a realidade de Deus mas nós podemos atingi-la incompreensivelmente ou seja através dos métodos que depois Nicolau vai vai apresentar nós podemos atingir incompreensivelmente em outro momento do texto que eu não trato aqui Nicolau vai usar também as figuras geométricas a linha infinita a linha finita que participa da infinita o círculo o triângulo a esfera para poder estabelecer uma reflexão através desse conhecimento de Deus e nós não pudemos conhecer se não de modo incompreensível essa maximidade absoluta tanto porque entre nós e ela existe uma desproporção quanto porque estamos envolvidos nela como uma parte está no todo e aí entra uma ideia da filosofia de Nicolau que é a explicácio complicácio a explicação e complicação é como se o máximo absoluto estivesse a unidade absoluta estivesse explicada naquilo que é o máximo contraído depois quando a gente puder assumir então que o máximo absoluto é Deus e sabendo que o máximo contraído é o universo então aquilo que está complicado em Deus que é o máximo absoluto está explicado está diverso e múltiplo no universo que é o máximo contraído e essa ideia de participação que participação no máximo da nossa conexão com ele a explicação e complicação é uma ideia que segundo João Maria André Nicolau herdou dos neoplatônicos lá do período helenístico mas também dos medievais como Pseudionis Areopagita Boécio Escoteriúgena alguns autores da escola de Chartres São Boaventura e Mestre Eckert que Jarlson acabou de tratar aí no trabalho anterior então o destaque maior a herança maior vem do primeiro Pseudionis e dos três últimos e em síntese tomando as palavras de João Maria André Nicolau admite a presença do uno da unidade na multiplicidade do máximo absoluto no máximo contraído que pode ser interpretado como uma expressão do nos como uma expressão do espírito através do nos do próprio uno uma expressão do nos do próprio uno tal como o espírito de um geômetra se exprime sem restrição na plenitude indeferida dos teoremas depois de entender isso nós podemos entender também compreender também que aquilo que é absolutamente o máximo é necessariamente pleno e perfeito mas a plenitude é própria do uno da unidade essa plenitude suprema essa integridade suprema é própria do uno então assim a unidade e a maximidade absoluta são coincidentes aí já está aquela ideia que nós tentamos descer aí de que o máximo absoluto é uno já dissemos também que ele é infinito é máximo o máximo absoluto é infinito e agora nós já dissemos também que ele é uno da mesma maneira que esta última a maximidade absoluta coincide também com o mínimo visto que nada é oposto a ela mas como assim a maximidade absoluta coincide com o mínimo máximo e mínimo coincidem o máximo absoluto é em ato tudo aquilo que pode ser e como nada pode ser maior do que ele e nada pode ser também menor que o mínimo então ambos coincidem então aplicando essa ideia de máximo infinitamente levando para a reflexão metafísica aliás a gente pode perceber que para um lado e para o outro tanto o máximo quanto o mínimo se nós estendermos ele eles vão dar em um lugar só é como o Nicolau depois vai dizer que se eu estender a linha infinita procurando o final dela ela não vai ter final mas pode desembocar em um círculo infinito a infinitude pode ser entendida como um ciclo então assim o máximo absoluto e o mínimo coincidem no máximo absoluto então todas as coisas são coincidentes não há divergência nem pluralidade e para entender essa coincidência de máximo e mínimo Nicolau toma a ideia da coincidência dos opostos e aqui eu trouxe uma citação de João Maria André que resume um pouco daquilo que a gente já refletiu até agora no texto é que o ser possibilidade máxima abrange a possibilidade mínima e por isso o máximo como pura atualidade de todas as possibilidades tem que ser simultaneamente concebido como alguém que o mínimo coincide todavia esta unidade coincidencial do máximo e do mínimo escapará permanentemente a qualquer esforço intelectual humano se tanto um como o outro forem tomados no seu caráter substantivo esquecendo a natureza adjetivante da sua origem superlativa como substantivos máximo e mínimo são indispensáveis sem a sua referência à quantidade a gente não tem como entender o máximo e mínimo se eu uso ele como um substantivo tem como entender sem referir-me a uma quantidade no entanto como adjetivos superlativos isso é levando ao absoluto querendo estender isso eles não não são mais do que a superlatividade absoluta de sentido que poderão que poderão fluir todos os sentidos captáveis num processo comparativo não é pois um mero jogo gramatical aquilo que Nicolau de Cusa se propõe para facilitar a compreensão da coincidência do máximo com o mínimo é antes a exploração das virtudes no seu sentido aliás perdão a exploração das virtualidades no seu sentido ou seja da existência potencial do seu sentido no sentido que por atualizar todas essas possibilidades escapar qualquer afirmação e a qualquer negação então nesse trecho nós trazemos um resumo dessa primeira sessão inteira primeiro o máximo e o mínimo coincidem em caráter substantivo a unidade coincidencial escapa ao intelecto humano e terceiro nós precisamos entender o máximo e o mínimo na filosofia de Nicolau de Cusa como superlatividade absoluta desse sentido de máximo e de mínimo continuando no pensamento de Nicolau de Cusa a teoria da coincidência dos opostos e a expressão da plenitude do máximo que compreende tudo o que é e tudo o que pode ser ou seja a sua atualidade e todas as possibilidades de ser e compreendendo todas as possibilidades de ser tudo o que é tudo o que existe só existe nele só existe por causa dele se estão também o máximo e o mínimo conectados não tem como existir outra coisa fora dessa unidade infinita este tema nos encaminha diretamente ao problema da conexão unidade multiplicidade a relação entre o infinito uno e o finito múltiplo que nós já tecemos alguns comentários ao longo dessa primeira sessão certo Nicolau de Cusa é um dos matemáticos mais notáveis de sua época e a fonte de suas habilidades matemáticas é provavelmente a Universidade de Heidelberg Alemanha esse é um comentário de Lívio Teixeira observando as ideias de maior e de menor pode-se concluir que o nosso universo está intrinsecamente ligado a elas e por isso é denominado pela pluralidade e pela desigualdade a gente não tem como compreender a nossa realidade humana inclusive a matemática não nos permite isso né eu posso dizer que que essa caneta e esse hidratante são iguais um é maior do que o outro um tem a cor diferente do outro tem formato diferente então essas ideias de maior e menor esses opostos estão ligados a nossa realidade do universo que é o máximo contraído se tomarmos um número qualquer poderemos sempre achar um outro maior do que ele contudo o número nunca pode alcançar o infinito em ato apenas potencialmente eu posso encontrar um número maior do que 10 maior do que 100 maior do que 1000 e sempre maior só que depois dele sempre vai haver um número e aquele número não é o infinito porque depois dele é que existe a potência infinita inclusive se nós nos ativermos a matemática quando a gente olha um conjunto dos números naturais por exemplo a gente enxerga aqui poucos números né poucos números e parece que não há nenhum como os números são infinitos não tem como nenhum conjunto conjunto de números seja natural inteiro racional irracional ser um maior do que o outro mas existe existe isso na matemática certo então os números não podem alcançar o infinito em ato mas somente em potência com esta experiência da ascendência dos números o mozelano quer demonstrar como o nosso pensamento fica sempre preso ao finito por mais que eu tente acender ao infinito aquilo que eu estou achando aquilo que eu estou compreendendo por exemplo quando eu defino um número lá depois de um milhão ainda é um número finito a grandeza do máximo absoluto está acima do número a sua infinitude é atual e não potencial por conseguinte essa é uma citação bastante interessante que eu lutei muito para entender isso quando construía a quantidade máxima é maximamente grande e a quantidade mínima é maximamente pequena porquanto a quantidade absoluta se é que a gente pode falar de quantidade absoluta mas Nicolau apresenta isso entre aspas não é mais máxima do que mínima porque nela o mínimo é de modo coincidente o máximo então aí está mais uma vez comprovada a unidade Nicolau nos diz que a unidade não pode ser o número ela é o princípio de todo o número porque é o mínimo ou seja os números quando a gente vai pensar a gente parte do número menor para o maior então a unidade é o princípio de todo o número porque ela é o mínimo e o fim de todo o número porque é o máximo contudo em um sentido absoluto e infinito por isso é a própria maximidade absoluta que é Deus bendito então aí nós chegamos na segunda parte que é a identificação de Deus infinito absoluto e não só uno mas um litrinho no contexto da filosofia de Nicolau ele tentava escapar um pouco da ou livrar a filosofia e a teologia cristãs da do nominalismo né e para isso ele fez um resgate do neoplatonismo já deu para perceber aí para cima algumas heranças neoplatônicas e a aplicação da filosofia através dos caminhos matemáticos a serviço da fé cristã isso aí nós já sabemos né assim o máximo absoluto é o uno absoluto porque é tudo e nele está tudo porque é o máximo e porque nada se lhe opõe com ele coincide o mínimo por isso ele está em tudo e é porque é absoluto e porque é absoluto é então em ato todo ser possível não nada contraindo das coisas e todas dela derivando este máximo na fé de todos os povos se crer sem dúvidas ser Deus então como Nicolau já apresenta que o máximo é Deus a gente não tem um grande esforço para perceber essa identificação um esforço fica mais para entendermos a nossa participação no máximo absoluto como o máximo contraído e como é que se dá essa compreensão incompreensível se é que se pode dizer isso do máximo absoluto Deus está em outro âmbito mais elevado que o nosso e para afirmar que exista de fato esse Deus como o infinito que origina todas as coisas a unidade de todas as coisas finitas existe uma unidade de que haja uma necessidade de que haja uma causa para todas as coisas finitas haja vista que todas elas são limitadas por começo e fim é portanto necessário que o máximo em ato seja o princípio e o fim de todas as coisas finitas daí podemos concluir que somos criaturas de Deus somos originados por ele assim como o finito subsiste pelo infinito por mais que todas as criaturas tenham sido originadas por outra criatura assim como a gente entende que eu fui originado pela minha mãe pelo meu pai e eles pelos pais deles mas se a gente refizer toda a árvore genealógica um dia nós vamos ter que encontrar os ancestrais ou o ancestral primeiro e comum e esse esse ancestral não surgiu do nada não foi um um estalar de dedos então por isso se afirma também a necessidade de um ser que crie esse ancestral comum nos valemos anteriormente do exemplo kuzaniano do máximo e do mínimo para explicar como as coisas coincidem no máximo absoluto por causa da sua infinitude no finito de outro modo os contrários se excluem aquilo que é claro jamais pode ser escuro em Deus os dois contraditórios estão porém unificados identificados nele não são opostos mas são contraditórios isso é as coisas finitas não existem em Deus como contraditórios ou finitas existe na sua no seu aspecto infinito que aí requer uma reflexão bem mais profunda e quando nós dizemos que Deus é anterior a tudo nós estamos dizendo que ele é o princípio infinito de todas essas coisas porque está antes no sentido de acima para além de qualquer ente finito ao mesmo tempo que por ter toda a determinação identificar-se com ela identifica-se com cada ente finito no âmbito do finito existe a multiplicidade a alteridade a mutabilidade e a desigualdade todas essas determinações derivam daquele que por ser absoluto é indeterminado isto é a unidade precede a alteridade não pode existir alteridade sem a unidade e o mesmo é válido para as outras desproporções a desigualdade só é resolvida com a igualdade e que como esta é anterior àquela então a igualdade é eterna ou seja infinita ele sendo Deus sendo a igualdade eterna absoluta nada que está nele se contrapõe mas é um então por fim nós queremos dizer aqui da da unitrindade de Deus uma explicação para a santíssima trindade e isto quer dizer que a unidade exatamente por ser una só é igual a si mesmo não pode existir na unidade uma alteridade então a unidade só é igual a si mesmo ela não pode ser igual a outra coisa então Nicolau vai dizer que existe a unidade a igualdade da unidade que procede da unidade por uma geração eterna e existe também uma conexão que é um movimento o movimento de de geração da igualdade da unidade certo então essa unidade igualdade e conexão são provavelmente pai filho e espírito santo que é a santíssima trindade então não só Nicolau disse isso mas também os santos doutores que ele referencia também atribuíram estes termos ou essas reflexões de termos a o Deus que é uno e tri certo então aqui nós encerramos essa essa reflexão bastante breve não é tão profunda mas espero que dê para compreender um pouco daquilo que Nicolau traz no primeiro livro da adulta ignorância entender o que é o máximo absoluto e também como ele identifica o máximo absoluto com Deus obrigado 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 Renan me parece que o mais importante dos dois textos é o movimento que vocês dois fazem de tentar de tentar aprender com Nicolau de Cusa e com Mestre Eca com a filosofia a teologia e com o modo como os dois pensam aprender a pensar como os dois autores pensam para quem acompanhou já viu que é uma lógica não é uma lógica não é uma lógica da diferença não é uma lógica da não contradição do princípio de contradição perdão mas é uma lógica da coincidência em ambos porque em ambos nós estamos trabalhando quando a gente estamos pensando não de modo dualístico em ambos os pensamentos eu acho que o esforço dos dois é nesse sentido Renan fala Renan fala de um sobrevoo acho que é mais do que um sobrevoo nesse sentido nesse sentido de tentar aprender com mestre Eka e tentar aprender com Nicolau de Tuzer é claro que tem algumas coisas se a gente fosse fazer por exemplo Jairson está pensando na monografia dele então tem algumas coisas que precisam ser aprofundadas isso é claro a gente percebe no texto mas ao mesmo tempo que percebemos essa dificuldade ao mesmo tempo tem esse outro lado como eu já elogiei essa tentativa de tentar aprender a pensar com Nicolau de Tuzer e com o mestre Eka então isso é isso é importante imprescindível para os alunos que estão na graduação como o professor Marcos Erico sempre repete essa tentativa de aprender a pensar como os filósofos pensam e aí entrar nesse caminho e aí cada filósofo nos leva por caminho diferente dentro da mesma filosofia mas por caminho diferente então assim não tenho nenhuma pergunta específica mas eu gostaria de elogiar os dois trabalhos nesse sentido da perspectiva de fazer uma leitura de ler um texto e tentar aprender como o Renan quando estava falando foi muito difícil tentar aprender o que que Nicolau de Tuzer está querendo dizer com essa frase aqui né então isso é o faz com que a gente coloque em movimento o nosso pensamento então eu acho que isso é o aspecto importante da filosofia porque aí abre a possibilidade do diálogo então gostaria assim de agradecer a vocês dois por terem estar por estarem aqui nesse momento participando desse evento que como o Marcos diz é o primeiro encontro desse grupo de pesquisa que tem apenas um ano e a gente queria marcar esse ano um ano do grupo de pesquisa com apresentação de trabalho daquilo um pouco que os pesquisadores que os alunos que estão inseridos no grupo estão fazendo então deixa a palavra aberta nós temos um tempinho aí deixa a palavra aberta para quem quiser se posicionar ou fazer uma pergunta ou pedir esclarecimentos eu ia falar mas o Érico falou primeiro então vai então pronto bom primeiro eu gostaria de parabenizar os meninos eu acho que no mundo acadêmico é sempre um grande desafio entrar na na atmosfera ou no chão construído por qualquer filósofo só que em especial o mestre Erkert e Nicolau de Cusa porque é a área estão localizados temporalmente num período da história que enfrenta certos preconceitos pela própria filosofia principalmente a filosofia moderna que olha para o período medieval que olha para a renascença com um certo desconfiômetro e isso acaba criando várias barreiras e outra coisa também que acho que João Maria André coloca dos textos dele que é que o pensamento de Nicolau de Cusa ele por muito tempo ele esteve no subsolo da história da filosofia assim como também eu coloco o próprio pensamento do mestre Erkert mesmo que o pensamento deles tenham chegado a autores que a gente conhece mas esses autores ficaram por muito tempo esquecidos então é se é difícil se é um trabalho muito difícil entrar na atmosfera de qualquer filósofo mais ainda quando esses filósofos eles estiveram por muito tempo na vamos dizer assim no silêncio da história eles não foram tão evidenciados então eu parabenizo esse esforço é é algo que que quem vai ler os medievais quem vai ler mestre Erkert Nicolau de Cusa sabe que é um caminho de pedra principalmente porque eles tinham Nicolau de Cusa principalmente é o autor que eu estudo leu muita coisa então tem muita coisa entranhada no texto do Nicolau de Cusa que pra gente desdobrar é muito complicado muito difícil pra Jarlison eu tenho uma questão porque ele falou sobre natureza externa e natureza interna e eu gostaria que ele detalhasse um pouco mais como é que é isso porque se é só um recurso metodológico pra explicar como é que que no homem aparece essa questão da capacidade intelectiva com os sentidos ou como é que Erkert de fato separa e pensa essa questão dessas duas naturezas o texto de Renan é um texto que é eu concordo com o Teixeira que é mais do que um sobrevoo acho que você toca em temas que são temas bem interessantes de Nicolau de Cusa esse panorama e aí eu gostaria que você falasse um pouco mais Renan como é que você percebe esse processo hoje alguns já chamam chamam esse movimento do pensamento de panenteísmo que é não é Deus ser todas as coisas mas é Deus estar em todas as coisas como princípio Deus é a essência de todas as coisas finitas mesmo ele sendo infinito como é que você pensa essa relação a partir de Nicolau de Cusa como é que isso está organizado no seu pensamento bom seriam só essas duas questões para Dijares porque eu acho que talvez esse detalhezinho aqui faltou pelo menos a minha ao que eu percebi seria interessante deixar mais explícito como é que que Erkert enxerga essa coisa dessas duas naturezas e para Renan essa justamente que é o que vai ser a participação como é que se dá essa participação entre o finito e esse infinito então vamos lá Jairson pronto pronto então acho que Tiago toque um ponto tem outros pontos do texto que mereceriam assim destaque mereceriam ser aprofundados mas essa questão aí do homem exterior do homem interior para poder explicitar essa noção do desprendimento como se dá o desprendimento como esse desprendimento acontece em Jesus e que portanto também é imagem do desprendimento de 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 que qualquer outro homem tente pronto eu vou eu vou tentar aqui dar um dar um melhor clareada claro que assim como o professor Teixeira fala e como o próprio professor Teatro também falou esses filósofos eles são filósofos de 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 uma base teórica assim gigantesca né então a necessidade de se aprofundar né em 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 determinados termos e conceitos né às vezes por exemplo como o professor Tiago falou essa questão do homem interno e o homem externo né isso por trás tem tem todo todo um contexto toda uma teoria todo um embasamento que se a gente fosse de fato tá explicando todos esses aspectos seria um um dia de encontro pra cada pra cada termo e conceito deles mas tentando reformular né eu acho que depois o professor Teixeira também pode até me corrigir ou auxiliar não sei essa questão do homem interno e do homem externo ela está muito ligada e é interessante a gente saber também da concepção da concepção de alma de de pra pra Mestre Eckert e a questão também da teoria do conhecimento a questão do intelecto agente e passivo né que aí vem a sua base mais mais teórica de Avicenna Verrois né e a questão da do intelecto é de Aristóteles né a questão que existe a alma a alma vegetativa a alma sensitiva e a alma intelectiva né e talvez professor Tiago para que nós possamos entender um pouco mais essa questão do homem interno e o homem externo a gente tentasse fazer essa relação né dessas teorias do conhecimento a partir do conceito de alma né de Aristóteles que e também das interpretações da Vicena que a alma vegetativa e a alma sensitiva elas estão mais voltadas para o que é matéria e consequentemente para o que é criatura para as coisas então essas essas duas almas elas estariam mais relacionadas com o homem externo que seriam né aquela relação mais sensitiva dos cinco sentidos né a questão da matéria propriamente dita então a alma o homem aliás o homem externo nós poderíamos relacionar mais com esse com esses dois tipos a alma vegetativa e sensitiva para a gente entender mais a posição de de cada um desse cada um desses homens que existem em cada um de nós já a alma interior estaria mais voltada para a alma intelectiva que é a que é separada da matéria que está voltada para um poderíamos dizer assim né então isso é mais ou menos a explicação que eu estou tentando formular para a gente compreender mais o que seria esse homem exterior né que mais voltado para a matéria para as coisas para o mundo para aquilo que é sensível e o homem interno seria mais essa alma intelectiva essa alma como é que posso dizer o intelecto agente né que já é outra discussão né o professor Teixeira sabe que já é outra discussão que a gente que está explicando aqui a questão da diferença da alma do intelecto potencial e do intelecto agente e é isso é mais ou menos isso que eu consigo contribuir para melhorar esclarecer mais eu acho que o caminho é por aí dessa noção da alma né agora talvez como em todo homem em qualquer homem existe um homem exterior e um homem interior no caso no nosso caso digamos assim existe essa essa acho que você falou um dos conselhos do mestre Eka de Leonardo Boff existe essa essa noção de uma disjunção de uma separação entre o exterior e o interior e no caso é preciso que o homem abandone essa essa exterioridade digamos assim com as imagens que estão em sua alma para que ela ele fique totalmente a alma fique totalmente nua né agora talvez o modelo Jesus Cristo é porque nele a a não dá não existe a disjunção entre esses dois homens então de que maneira Jesus Cristo no qual se dá um homem interior se dá um homem exterior mas não existe a disjunção é o modelo do desprendimento o termo que ele usa Abdi Eschidenheit né revela revela também a própria natureza divina Deus é que é o absolutamente livre né Deus é que é o absolutamente desprendido e nesse sentido nós enquanto imagens buscamos também isso né o desprendimento é o caminho e ao mesmo tempo a chegada digamos assim porque é o caminho pelo qual a alma deve percorrer para ficar completamente nua esvaziada de qualquer imagem agora talvez seja talvez pensando aqui nessa questão que no caso Jesus Cristo seria o modelo de desprendimento né enquanto é Deus homem e que portanto nele essa relação não é mais uma relação disjuntiva é talvez também lendo o texto de Marta e Maria o servo de Marta e Maria a gente possa compreender também porque o modelo para Eckhart não é Maria e Maria parece aquela que ainda não e aí fica com medo de perder o que ainda não tem Marta não Marta como já alcançou ela está nas coisas como o mestre Eckhart disse ela está com as coisas mas as coisas não estão nela então esse é o modelo da perfeita disponibilidade né dessa serenidade que se alcança seja quando eu estou com as coisas né eu estou portanto no mundo mas o mundo não está mais comigo né eu acho que talvez talvez por esse caminho agora vamos lá para a Reina certo professor só licença um minutinho desculpa aí eu até vou falar professor Tiago que tem eu poderia ter esclarecido um pouco mais justamente na parte que eu tenho do artigo que fala do desprendimento e o cotidiano que explica um pouco mais essas duas questões do homem interior e o homem externo que é justamente professor Teixeira que também eu abordo essa questão né de um dos textos do livro do primeiro livro de sermões de Messer que fala da questão de Marta e Maria e é bem interessante mas é isso mesmo espero que tenha ajudado um pouco obrigado antes de responder Tiago Aldo também tinha deixado aí uma pergunta no chat perguntando se era possível fazer uma relação entre o máximo a ideia do máximo absoluto e a teoria do Big Bang a síntese era isso eu não sei porque como a minha internet caiu eu saí e voltei mas Aldo a minha pesquisa como não foi uma pesquisa profunda né eu nunca cheguei a pesquisar nem a ouvir nem de Tiago nem de Teixeira também que me acompanharam nesse processo alguma coisa relacionada a isso né mas também já entrando um pouco na 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 ideia do panentenismo que vou falar para Tiago se a gente entende que todas as coisas procedem do máximo absoluto da unidade absoluta e pura talvez seja possível dizer que naquele vazio entre aspas que existe antes da teoria do Big Bang que alguns cientistas chegam a chamar o dedo de Deus então talvez o máximo absoluto pudesse ser colocado por lá por nós lá intencionalmente né mas eu não sei de responder isso porque nunca vi nenhuma pesquisa nesse sentido também não é não é a minha área de pesquisa né Nicolau mas acredito que nesse sentido se nós entendermos o máximo como a unidade de onde todas as coisas procedem e também que existe de fato um vazio uma inexplicação lá na teoria do Big Bang né chega um momento voltando é na pra origem de onde surgiu de onde o que ocasionou a explosão do Big Bang a explosão então nós poderíamos colocar esse Deus que é máximo absoluto essa entidade maximamente absoluta lá certo não é pra dar uma resposta a Aldo mas Tiago deve ter uma memória melhor do que a minha acho que tem um texto de João Maria André eu acho que é João Maria André tem que ele diz assim que é mais fácil para o homem contemporâneo para o leitor contemporâneo compreender alguns insights de Nicolau de Cusa do que para o homem do seu tempo ou seja é mais fácil para nós hoje fazermos uma leitura de Nicolau de Cusa essas leituras mais cosmológicas principalmente as cosmológicas e e e aprender o que dele o que ele está tentando dizer do que o homem contemporâneo a Nicolau de Cusa do que o homem do que o homem medieval né então nesse sentido lendo complicácio explicácio lendo que tudo está contido em Deus e que a criação é uma explicácio dei então é claro que para nós já temos a noção de big bang poderíamos fazer sem nenhum problema claro dentro da dentro daquilo que é possível em uma analogia mas poderíamos sim fazer uma analogia nesse sentido porque a criação é pensada por Nicolau de Cusa como uma processão não é uma emanação como os neoplatones pensavam mas é uma processão como o Eriúgina pensava né ou seja a criação é uma processão de Deus todas as coisas procedem de Deus enquanto ele é um e princípio de todas as coisas você viu uma coisa interessante que Renan disse aí e que passou um pouco despercebido assim talvez é a ideia de que Deus é é princípio de todas as coisas enquanto é o mínimo infinito e é o máximo de todas as coisas já é o fim de todas as coisas enquanto é é máximo é princípio enquanto é mínimo e é fim enquanto é máximo ora então só que máximo e mínimo aí são infinitos nesse sentido nesse sentido o princípio e o fim de todas as coisas é infinito aí eu acho que a gente poderia pensar sim ao mesmo tempo o universo cujo princípio é o infinito e o universo que está se expandindo né então é só nesse sentido a analogia que eu queria dizer para João Maria André é mais fácil para o homem hoje contemporâneo aprender os insights de Nicolau de Cusa e compreender esses insights do que o homem do tempo dele desculpa Renato eu tenho atrapalhado sobre o a questão que Tiago fez sobre o panentaísmo né eu inclusive ainda tenho anotado aqui na minha humilde xerox do livro um da dor de ignorância esta palavra né porque durante a aula que Tiago nos provocou para escrever o texto ele tratou sobre o panentaísmo falou sobre essa questão do panentaísmo e eu até pesquisei um pouco mais nessa reformulação do artigo mas não cheguei a citar aí né então como entender a o panentaísmo essa relação entre a filosofia de Nicolau de Cusa e o o panentaísmo talvez a gente tivesse que olhar um pouco para tanto para a questão da participação a nossa participação na unidade que é pura quanto para a ideia de unidade na diversidade né no mundo a unidade que em Deus é pura é unidade na diversidade então aí existe também uma uma diferença de um Deus de uma unidade em Deus que é que é imóvel e no universo que é um movimento de conexão amorosa né o termo que ele vai citar conexão amorosa então talvez se nós tivermos que olhar o panentaísmo como todas as Deus está em todas as coisas então nós tivéssemos que olhar para essas essas duas questões a nossa participação e a a ideia de unidade na diversidade que se contrapõe também a unidade se contrapõe a tiáspio né que é uma explicação da unidade pura que está em Deus que é o próprio Deus Muito bem escrito está o professor Marcos Eri Boa tarde a todos eu não tenho propriamente uma uma questão só vou fazer uma observação que acho importante assim sobretudo para os alunos que participam né fazendo uma conexão com a discussão de ontem mas antes de trazer a tona essa observação a respeito da filosofia aí quero parabenizar os dois alunos realmente fico muito feliz né de ver os alunos da graduação fazendo esse trabalho filosófico que é o trabalho cotidiano da formação né mas é muito interessante esse esse aprendizado da apropriação né de um autor né na fala do Renan ele falou aí descreveu um pouco a a dificuldade né e até na fala dele ela até disse assim que levou tempo para ele compreender né a questão lá né então quer dizer assim essas dificuldades ela é inerente a própria a própria natureza da filosofia então ao estudar filosofia não topar com essas dificuldades tem alguma coisa errada né tem alguma coisa errada então é justamente esse perceber o problema como um problema um perigo como um perigo né esse estado de alerta essa necessidade de esquentar a cabeça de procurar caminhos de solução isso aí faz parte do aprendizagem da filosofia então parabenizar vocês aí gostei muito do texto né e e do e do tratamento né assim com de apropriação de domínio desse exercício de domínio da terminologia do autor do conteúdo né a minha observação é é disse para conectar com a a mesa de ontem é é é é só para marcar assim né vocês são alunos né tem outros aqui acho por isso que eu vou fazer essa observação é uma observação muito óbvia mas que sempre é importante fazer né nós vemos isso nos textos dos próprios filósofos né é aquilo que disse que estávamos dizendo na mesa ontem que a a filosofia trata sempre do mesmo né o Heráclito chama do um né o um né do que eu escutei de vocês os autores chamam muito do um né é a questão é a mesma o princípio né então assim o o Járisson ele começa o texto falando assim como como conhece o princípio de todas as coisas aí ele foi como que abriu parênteses foi dizendo assim o um Deus dando outras palavras para dizer o princípio mas ele começa o texto colocando isso em questão fazendo uma pergunta como conhecer o princípio é só por isso que eu queria fazer essa observação para dizer assim que filosofia seja lá qual seja seja lá qual autor né que se esteja trabalhando porque todo filósofo ele escreve sobre muitas coisas né e se pode extrair dele muitas coisas né ontem mesmo na mesa tinha um pessoal do psicologia do Instituto Fenomenológico do Rio de Janeiro né que eles vão lá em Kirchner em Heide e extraem coisas para a psicologia agora isso é isso é muito bom né fundamental mas eu chamo a atenção o olhar do filósofo a escuta do filósofo deve ser outra senão o modo de ser dele se assemelha a uma ciência positiva e esse modo de ser do filósofo é isso que apareceu no texto do Jarisson o Renan até fala do Nuss né e pelo que escutei não conheço os autores o Renan interpretou como espírito né o Aristóteles lá na ética estabelece como a virtude de a noética a única segundo Aristóteles lá responsável por aprender o primeiro princípio nem a Sofia e nem a Episteme pode fazer isso é o Nuss então eu só estou marcando que esse é um ponto que eu sempre gosto de dizer assim é um elemento filosófico né quer dizer eu posso não conhecer o autor eu posso não conhecer a filosofia mas se a leitura né eu posso pegar Guimarães Rosa e fazer a leitura filosófica o que significa a leitura filosófica é ver em Guimarães Rosa o fenômeno enquanto o princípio né eu só queria destacar isso para os alunos porque para a formação isso é importante enquanto exercício e aí só para finalizar o Jarisson segue e diz assim como acontece o nascimento da alma né aí eu acho que essa coisa precisa né acho que no texto deve estar mais desenvolvido né na fala ficou um pouco assim mas a pergunta é importante porque estou finalizando tá desculpe demorar um pouco mas assim ontem o Ramon trouxe um fragmento de Heráclito que diz a temperança é a maior virtude a sabedoria é dizer o verdadeiro e agir conforme a física conforme a natureza escutando-a olha escutar né ou de albir é obediência escutar obedece então o agir aí veja é a partir do princípio da física a natureza né o agir ética estética política sei lá o que for isso está dependente do princípio na linguagem do Heráclito da física né do óculos escutando-a aqui quer dizer assim o nascimento da alma tem alguma relação com o princípio né então eu só queria pontuar isso porque é a gente os filósofos falando de estética de política né metafísico sei lá o que mas em sendo ou se propondo ser uma fala filosófica tem que de algum modo ter uma fundamentação do princípio né mesmo como fará o Heidegger não vai querer um fundamento pro princípio mas ele está dialogando com isso quando isso não existe aí é um é um pensamento assim válido autêntico como qualquer ciência positiva é que faz muito bem para a sociedade mas do ponto de vista filosófico no meu modo de ver carece então eu queria só destacar isso né que mesmo os alunos da graduação a gente consegue perceber ver isso no texto assim o elemento filosófico queria parabenizar e só chamar a atenção para que isso em vocês fique mais evidente a partir do autor que vocês trabalham né e não perder isso e se perder isso aí fica muita erudição né sabe falar de muitas coisas mas não tem o olho né como diz o livro 6 da Heidegger Aristóteles o olho da alma né esse olho da alma é que vê isso é que vê o princípio né e parabéns obrigado Marcos Érico não temos mais nenhum inscrito não sei se Renan e Jares ou querem falar mais alguma coisa se não nós encerramos e convidamos a todos para a noite hoje a noite a partir das 7 horas nós temos duas intervenções que é a do professor Gustavo que é lá da Universidade Federal do do Piauí é um orientando do professor Emerson que é nosso ex-professor aqui do curso de filosofia e também ex-aluno do mestrado e vai falar sobre fenomenologia e eu acho que é outra palavra que é transcendência fenomenologia e transcendência e depois temos o professor Cícero Cunha Cícero Cunha é daqui de Caicó a família dele é daqui de Caicó ele esteve aqui conosco em 2017 mas agora está na Universidade Federal de Segipe e é um pesquisador que trabalha nessa área de a área de formação dele é o neoplatonismo né mas hoje ele vem desenvolvendo muitas pesquisas sobre Clarice Lispector acho que uns 5 anos para cá a pesquisa dele é sobre Clarice Lispector e ele vai falar sobre Clarice Lispector e é interessante porque os 100 anos de Clarice Lispector ele vai falar sobre Clarice Lispector filosofia mística e literatura né então acho que são dois momentos importantes hoje à noite que a gente pode aproveitar para aprender mais alguma coisa então obrigado a todos e nos vemos à noite um abraço valeu até mais obrigado pela oportunidade